Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11 diz E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes E aconteceu que indo eles, foram limpos E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças E este, era samaritano E respondendo, Jesus disse, não, foram dez limpos? Onde está os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou Você reparou para pensar, que normalmente na Bíblia, quem pensa que é bom, é ruim E quem é ruim, na verdade, é bom Você já viu que o judeu foi o que perseguiu, e o que o samaritano que recebeu? Os fariseus, eram os que perseguiam, brigavam, esses não ouviam, murmuravam entre si E quem não se sentia digno, apto, era o que recebia Porque comia de cada palavra, ouvia a palavra, recebia a palavra, e aprendia com a palavra Parou para perceber que Jesus faz questão de dizer, este era samaritano Deu uma provocadinha Jesus é muito inteligente É demais Jesus não precisava dizer, olha, era samaritano Não É para provocar Esse era o pior Mas pelo menos voltou para agradecer E a fé dele salvou ele Ele não é melhor pelas obras É a fé É a gratidão Sabe, quando a gente pensa que é bom, a gente não agradece Quando a gente pensa que é por conta da gente, a gente não tem gratidão por nada Por ninguém Você já viu como está estranho nas pessoas hoje? Você já viu que ninguém mais agradece, nem gentilezas pequenas? Você já viu que ninguém reconhece mais o que recebeu? Quem abençoou? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas Ninguém chega em um lugar de destaque sem alguém que fez assim Quer pezinho? Vou te ajudar Eu vou te ajudar a subir Eu vou te ajudar a caminhar Ninguém Chega longe, sozinho A gente só consegue porque anda junto E juntos é que somos fortes, né? Sabe qual é o problema? O problema é nossa ausência de memória Memória da alma Para alguns, como queira, caráter mesmo Gente que não consegue reconhecer Eu acho extraordinário isso porque Eles sabem quem são Os dez leprosos Eles sabem que não podem chegar perto Então, de longe, eles dizem Ei! O senhor pode curar a gente? Eles sabem que não podem chegar perto São leprosos Ou seja, eles sabem quem são na hora de pedir Mas na hora de agradecer ninguém lembra Eles se reconhecem E se tratam da medida correta Quando querem Mas quando correspondem Não aparece É igual o filho Que quando pede Faz toda uma história bonita Sabe? Quem é pai sabe Meu filho, eu digo um não para ele Filho, não é para subir no deck Tem um deckzinho de madeira lá em casa Ele pega, vai no deck e deita assim Ele está dizendo para mim Papai, não estou subindo Eu estou dormindo Eu estou com um sono terrível Ele sabe como pedir Mas ainda não aprendeu a agradecer Quando eu digo para ele Filho, pode subir Ai meu lindo, sobe Mas vai chegar uma hora Que ele Vai ter que agradecer E eu preciso ensiná-lo isso Filho Se alguém der a frente Agradece Seja grato Grato nas pequenas coisas Grato nas grandes coisas Gratidão é a necessidade De refazer um caminho E encontrar aqueles Que chutaram as pedras Para que a gente pudesse passar É isso É lembrar Quantos de nós Tiveram milhões De pessoas Que oraram Que clamaram Que jejuaram Que na hora mais difícil Da vida chegou E disse Ei meu lindo Eu estou contigo Eu vou te ajudar E sabe O dia difícil passou O dia bom chegou E no dia bom A gente esqueceu Daquele amigo Que no dia mau Nos abraçou E disse Eu precisava E você E você apareceu Quer dizer A gente encontra E não lembra A gente passa E não lembra A vida mudou Mas aquele amigo Ainda está lá Com aquela mesma história E a nossa gratidão Não acontece Nem na fala Nem na atitude Nada Aproveite a vida Mas não esqueça De quem fez parte dela Sabe Não esqueça De quem te abençoou Quem estendeu as mãos Para você Aproveita Para valorizar Lembra Olha Eu só cheguei aqui Por conta de A, B, C, D Eu só estou aqui Porque alguém orou Por mim Estendeu as mãos No dia mais difícil Da minha vida Foi alguém Que disse Filho Eu vou orar por você Eu vou te ajudar E nesse dia Aquela pessoa Ajudou você A continuar no propósito E caminho que você está hoje Sabe de uma coisa Eu Eu estava se jezendo De um voo Indo para um lugar E de repente Começou a passar um filme Na minha cabeça Eu comecei a me lembrar Desde o dia Que o meu ministério Iniciou Desde o dia Que eu recebia Uma oportunidade Pela primeira vez De um tio meu Para que eu só contasse O meu testemunho Uma tarde De sol Uma igreja pequena Contando o que Jesus Havia feito em mim Eu me lembro Que naquele dia Eu dobrei o meu joelho Dizendo Jesus Eu descobri Eu quero fazer isso Para o resto Da minha vida Isso aqui É muito bom Mas sabe o que eu não posso Me esquecer Do Robson O Robson Foi o que disse Para mim Dave Vai Trouxe todos os jovens Para ouvir um menino Que nunca tinha falado Para ninguém Para falar sobre A sua história Hoje Eu estou aqui na frente De duas mil e poucas pessoas Nessa gravação Milhões Acompanhando na internet Mas o primeiro Foi o Robson Eu não posso me esquecer Do Robson Eu não posso me esquecer Do Sabe Naquele voo Eu comecei a me lembrar De todas as pessoas Que fizeram Alguma coisa Por mim Em algum momento Da minha caminhada E você sabe Que dentro do avião Não funciona a internet Pelo menos Do meu avião Né A Gol A TAM Assim Nesse meu avião Não funciona Eu comecei a mandar áudio Um por um Lembrei de um irmão Lá do interior Pastor Everaldo Eu vou falar o nome Lembrei dele Irmão Everaldo Era um homem crente De dar raiva Sabe aqueles crentes Que você conversa E fala assim Meu Deus Eu sou deseado Meu Deus Eu não sei nem orar direito Sabe o que eu me lembro Da casa do Everaldo Foi onde eu terminei De escrever o meu livro Deus que me faz chorar Na rede da casa dele Me lembro que eu procurei Um refúgio espiritual Para poder sentir paz Ficar tranquilo Alguém orando por mim Foi lá Sabe o que eu me lembro Eu me lembro que eu estava Na garagem Da casa Fundo de uma igreja Pequena Do interior Do estado Orando Falando com Jesus E de repente A presença de Deus Se manifestou Naquele lugar Eu senti A glória de Deus E Deus começou A falar comigo E o pastor Everaldo Saiu na porta Na hora Olhei para o pastor Everaldo O pastor Everaldo Começou a chorar Falar em línguas E não me interrompeu Na manhã É o seguinte Eu disse Por que o senhor Não me interrompeu Ele disse Porque Deus Estava falando contigo Obrigado Obrigado Pastor Everaldo Por ter deixado Deus completar Aquilo que estava Falando comigo Obrigado Por ter orado Sabe Obrigado A minha mãe Que orou oito anos Para que Jesus Salvasse a nossa casa Obrigado Obrigado A tanta gente Que creu Quando ninguém Acreditou Que chamou Quando ninguém Chamou Que investiu Quando ninguém Investiu Obrigado E eu mandei algo Para tanta gente Tanta gente Quando o avião pousou Todos os áudios Chegaram Eu estava no caminho Indo para o carro E comecei a receber mensagens Uma mensagem E alguém disse assim Que bom saber Que você chegou Em um lugar Tão alto Mas não se esqueceu Dos pequenos começos E não se esqueceu De mim Sabe o que eu tenho Que te dizer Eu só cheguei aqui Porque lá no início Teve gente Que me apontou Para este lugar Dizendo É possível Segue fiel Senhor Ame Ele Sobre todas as coisas Eu gerei Uma onda De gratidão Foram muitas mensagens Por isso que eu enviei Que eu enviei de áudio Chorando dentro do avião Dizendo obrigado Meu lindo Obrigado por ter acreditado Obrigado por ter me aconselhado Aquele dia Muito obrigado E eu enviei tantas mensagens Mas quando ousei o avião E que todos receberam Eu comecei a receber também Deixa eu te dizer uma coisa Hoje Lembre das pessoas Que cuidaram de você Nos dias mais difíceis Lembra de quem investiu em você Quando ninguém investiu Lembra das pessoas Que Jesus levantou de madrugada Para orar por você E hoje você está colhendo Exatamente os frutos Dessa oração Lembra da sua mãe Do seu pai Que esperavam horas Você chegar E não desistiram de você E agora tudo está bem E você nunca mais voltou Para agradecer Hoje é a oportunidade De você Gerar uma onda de gratidão Sobre quem construiu Ou ajudou você A chegar aonde você chegou Deixa eu te dizer uma coisa Meu lindo Eu creio Que um dia eu vou ainda Mais longe Eu creio em estádios lotados Para ouvir a palavra de Deus Eu creio em estádios lotados Com filas lotadas De pessoas dizendo Eu quero ouvir a palavra Eu quero voltar para Jesus hoje Eu creio Mas eu não comecei Num estádio Comecei numa tarde De louvor Uma igreja desse tamanhinho Falando para poucos jovens Aquilo que Jesus tinha feito comigo A você que está me assistindo Fez parte da minha história A você que está fazendo parte Da minha história agora Muito obrigado Eu sou um planeta Eu quero ver A você que estáASE